Sejam bem-vindos para o nosso canal oficial. E antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel mãe fez apelo para o jogador, revela em conversa com Alana do WhatsApp. Em conversa com Alana, mãe de Daniel diz que pediu para ele não ir à festa. As conversas de WhatsApp entre a família de Daniel Correa e Alana Brites no dia seguinte ao assassinato do jogador mostram que a mãe da vítima disse ter pedido ao filho para que não fosse a São José dos Pinhais, Paraná. Cidade onde o crime foi cometido a P6S1 after party na casa dos Brites. Documento com as transcricães em ata notarial, que foi anexada ao processo judicial. Eliana Aparecida Correa, mãe de Daniel, trocou várias mensagens com Alana em 28 de outubro querendo saber o paradeiro do filho e disse que pediu para o jogador Nauit Alparana participar da festa de aniversário. A dentista queria que Daniel ficasse cuidando da filha dele, de dois anos. Alana filha de Edson Brites Jr., o juninho, que assumiu ter matado Daniel após uma sessão de espancamento. Segundo ele, o jogador estaria tentando estuprar sua mulher, Cristiana. Os três integrantes da família estão presos sob suspeita de terem cometido o crime. Quando surge a notícia de um corpo encontrado na cidade, a filha de Juninho se mostra prestativa na conversa com Eliana e diz que estava indo com os pais ao IML Instituto Médico Legal. Fica tranquila, por favor, escreveu Alana. Às 20 horas 54 minutos de 28 de outubro, Eliana envia um áudio a Alana, no qual relata que acredita ser Daniel o homem não identificado no IML. Em choque nervosa, a mãe diz que pediu ao jogador para que não fosse a festa de 18 anos de aniversário da adolescente. Diz a transcrição do áudio da mãe de Daniel. Alana, eu acho que é ele sim. Minha irmã já mandou foto de um juiz aí. Eu acho que é ele sim. Mas Alana, confirma porque estou em estado de choque aqui. Parece que estou em um pesadelo. Não consigo nem chorar. Só consigo ficar com raiva dele. Por, se que, eu falei muito para ele não ir. Para ele vir e ficar com a filha dele. Mas ele não quis. Entendeu? E, aí tu com raiva dele ainda? Tu com raiva? Não sei porque vai mudar isso em mim. Alana diz após o áudio. Meu Deus, eu não acredito nisso. Eu ia lá sim. Ponto, estou indo já. Estou dentro do carro. Eliana questiona às 21h07. Se demora muito ainda? Às 21h14. A mãe de Daniel envia outra mensagem. Lana, não precisa. Já estamos cientes que é ele mesmo. Ponto. Às 21h16. Alana responde. Já estava a caminho. E depois? Não acredito nisso. Me diz que é mentira. Nesse momento, conforme diria a policia depois. Alana já sabia que Daniel havia sido espancado por Juninho. Mas mentiu para proteger o pai. A mãe de Daniel fala às 21h17. Infelizmente, estamos desesperados. Alana manda a última mensagem do dia 28 de outubro. Meu Deus, escreve. Além de Alana, Cristiane e Edson Bites, Igor King, Davi Volero da Silva e Eduardo da Silva estão presos acusados de participação no assassinato. Defesa vê prisão absurda e diz que Gêmeo não agiu em crime. Preso nesta quinta-feira como sentimos suspeito de envolvimento no assassinato do jogador Daniel. Eduardo Porcote recebeu nesta sexta visita de seu advogado na Um Graus Delegacia Regional de São José dos Pinhais. Um dos irmãos Gêmeos que estavam na casa de Edson Bites, local do crime. Eduardo é acusado em depoimentos de agredir Daniel, quebrar seu celular e pegar a faca utilizada no homicídio. Sua defesa nega as acusasses. Ele não participou em momento nenhum, pegando faca, agredindo, pegando celular. Isso tudo foi dito por pessoas diretamente envolvidas no crime. Ele não participou em momento nenhum da violência, da agressão, da morte do Daniel. Ele este psicologicamente abalado, triste com o nosso situação. Está aguardando para prestar os esclarecimentos quando for o chamado, diz o advogado Fabio Vieira. Bomba, testemunha que esteve com o jogador teme pela vida, diz advogado. Testemunha do assassinato de Daniel, adolescente que chegou a beijar o jogador durante a festa que culminou no crime e teme a vingança dos suspeitos. A jovem apontou em seu depoimento a participação de um dos irmãos Gêmeos por Cote. Nesta quinta-feira, um deles, Eduardo, foi preso, no homicídio, pegando a faca que viria a ser utilizada depois. Ela este extremamente abalada, a base de remédios. A família inteira este abalada, já que nunca nenhum dos seus familiares passou por algo semelhante. Não é fácil apontar um dos irmãos conhecidos na cidade. Ela não foi ameacada, mas este com medo de vingança por parte de um dos indiciados, disse o advogado da testemunha, Luiz Roberto Zagonel. Testemunha. Juninho admitiu tapas em Cris antes do crime. B. Mostram a ameaça de Juninho à mulher e ofensas contra a mãe. Suspeito foi jogador e falou com Daniel sobre futebol. Em seu primeiro depoimento, Eduardo Porcote negou qualquer participação no crime. Nesta sexta, seu advogado voltou a negar os depoimentos de testemunhas que afirmam que o suspeito feria agredido Daniel, pegado a arma do crime e destruído o celular do jogador. Zagonel, entretanto, rebate a versão. E importante salientar que quem fala primeiro da participação do menino, Porcote, não e ela. Testemunha. Quem fala primeiro e o próprio Juninho. E de Zompites, principal autor do crime. Outra. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Agradecemos sua visita.